Frases úteis em inglês, à direita, à esquerda, no segundo andar, bem ali, bem aqui, isso é muito, isso não está certo. Isso não está certo. Tudo bem. Isso não está certo. Muito obrigada. Obrigada pela sua ajuda. Obrigada pela sua ajuda. Obrigada por tudo. Deixe de frescura. Stop making a fuss about it. Pode ser. Sure. Estou sabendo. I've heard. Ainda não. Not yet. Bem ali. Right there. Só um pouquinho. Just a little. Só um momentinho. Just a moment. Estou com frio. I'm cold. Estou com tanta sede. I'm so thirsty. I'm not married. Eu não sou casada. E se foi isso para você... Deixe de like.